Esta segunda-feira marcou o retorno às aulas da Rede Estadual. Milhares de escolas de todo o estado de São Paulo passaram a receber novamente alunos da Rede Estadual, mas apenas 35% da capacidade de cada unidade escolar de cada cidade. A Moji Play foi acompanhar a volta às aulas aqui na Baixa Mojiana. E os primeiros detalhes vêm com o Rafael Tadeu e, na sequência, o João Roberto Panizola também traz informações da volta às aulas em Itapira. Acompanhe. E nesta segunda-feira, dia 8, teve início as aulas na Rede Pública do Estado aqui em Mojimirim. Nós conversamos com a dirigente de ensino, Regina Navas, que explicou como é que vai funcionar o retorno às aulas. Tem uma porcentagem de alunos que poderão frequentar a escola. Então, na fase laranja e na fase vermelha, vermelha e laranja, serão até 35% dos alunos matriculados. Na fase amarela, até 70% dos alunos matriculados. E na fase verde, até 100% dos alunos matriculados. Então, será feito um rodízio dos alunos para cada fase. Será feito um rodízio dos alunos para cada fase. E como é que será feito esse rodízio? Esse rodízio, ele está planejado, né? Por exemplo, se nós estivermos na fase vermelha ou laranja, 35% vai na segunda, 35% na terça, 35% na quarta. Vai repetir um 35% na quinta e outro 35% na sexta. Foram feitas pesquisas com os pais para que houvesse esse rodízio. Nossa equipe está acompanhando também como que foi na cidade de Itapira. Aqui a cidade de Itapira, as escolas estaduais, que estavam marcadas para ter início as aulas, hoje, presencial, com 35% dos alunos, não pôde ser e não aconteceu essas aulas presenciais devido às escolas terem que passar pelo clivo do comitê de covid da cidade de Itapira. Então, assim que liberar o comitê de covid da cidade de Itapira, as escolas vão voltar a fazer o seu trabalho normal. Ou seja, vão voltar gradativamente no início, marcado, para 35%. No momento, está aguardando aí até, por cautela do comitê, organização que organiza a covid-19 de Itapira, vai estar analisando tudo isso, para depois, sim, aí liberar o reinício das aulas, mas apenas com 35%, de acordo com o protocolo do estado de São Paulo, do comitê do estado de São Paulo. Essa é a informação aqui de Itapira com relação ao reinício das aulas. Obrigado, João Roberto Panizzolo, nosso JP acompanhando lá no ESO, escola tradicionalíssima em Itapira. foi até lá, buscou as informações e a gente questionou a diretoria regional de ensino da região de Mojimirim do porquê Itapira não voltou às aulas, como o JP explicou aí. A secretaria informou que em Itapira foram entregues os planos, mas a diretoria regional espera a autorização para começar o atendimento presencial aos alunos. O plano enviado está sendo avaliado pelo comitê gestor covid-19 do município, conforme prega o decreto municipal.